Olá! Vocês sabem diferenciar o Grande Alexandre do Ringuinec? Aqui tá fácil porque o Bento é azul, mas o Ringuinec verde. Vocês sabem diferenciar do Grande Alexandre? Primeiro ponto, o Grande Alexandre tem um bico mais rústico e não tão curvado. O Ringuinec tem um bico mais curvado e mais fino. Segundo ponto, o Grande Alexandre tem essa marca na asa, vermelho, tipo um desenho vermelho na asa, o Ringuinec não. Os dois tem colar na fase adulta, vou colocar aqui os dois, um Ringuinec verde e um Grande Alexandre verde adulto. Com colar já, colar ele é preto e rosa, isso os machos. As fêmeas não tem. E também o tamanho, né? O Grande Alexandre ele é maior, tanto de peso, quanto de tamanho mesmo. O Ringuinec ele é menorzinho. O Bento tá aqui, ó, fazendo seu exercício matinal. Os dois aqui são filhotes. Então, a grande diferença é essa. O bico, o tamanho. E essa faixa na asa aqui, que o Grande Alexandre tem. E o Ringuinec não. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. E o Ringuinec, que 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 o Ringuinec e o Ringuinec, que o Ringuinec e 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 o Ringuinec e